Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os meus cartões americanos. Eu vou mostrar os cartões que eu tinha americano e os cartões que eu tenho americano neste momento. Então vocês vão conhecer esses cartões que eu tenho americanos e o que eu tinha e o que eu fiz com eles e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, como vocês sabem o canal atingiu um pico para chegar aos cartões brasileiros, praticamente temos todos os cartões, faltando para o ranking apenas o Centurion e o Cartão Autos do Banco do Brasil. Cartões aí muito difíceis de conseguir, estamos pleiteando aí o Santander Advantage, Mastercard Black de metal também. Se chegar aqui eu mostro para vocês. No entanto, nós partimos para os estates, né? E aí estamos conseguindo os cartões americanos, sem contar o que o Edinho conseguiu também, muito bonitos cartões americanos do Edinho, né? Mas vamos lá então, começando aqui por esse cartão. O cartão Bank of America é o Visa Signature, é um cartão de crédito, atrás dele você pode ver aqui o nome, né? Vem Leandro Vieira, o nome do cartão, validade e tal. Muito legal também, diferente, né? Ele vem em Travel Rewards, esse é o cartão Bank of America cancelado. Esse é o cartão Bank of America também, por Premium Rewards, esse que é um Visa Signature, é um cartão feito de metal, do Bank of America também, muito bonito por sinal também. Leandro Vieira também cancelado. Esse daqui é um cartão do Banco do Brasil das Américas. Esse daqui é um cartão Platinum Plus, do BB das Américas, é um cartão de crédito quando eu abri a conta lá no Banco do Brasil das Américas, em Miami. Eu peguei esse cartão aqui, o Platinum, também cancelado. Depois veio pra mim também, nem vou tirar esse daqui, esse é o cartão de débito, parece um gold, né? Um cartão de débito do Bank, do BB das Américas também, e cancelado. Esse é um outro cartão do Banco do Brasil das Américas, é o cartão Classic. Ele tem os únicos três cartões que o banco tem, são esses três cartões aqui, os três cancelados. Esse daqui é um cartão Prime, da Amazon, Visa Signature de metal, também cancelado. Esse daqui é um cartão da Américas Express dos Estados Unidos, o Blue Cash também, esse daqui foi feito upgrade. Esse daqui é o cartão da Américas Express, de Platinum Car, americano também, de metal, dos Estados Unidos, nessa versão riscadinha aqui, também cancelado. Esse é o cartão da Apple, Master Car World, Goodman Sanchez da Apple, um cartão de metal também, lá para os Estados Unidos, esse cartão já funciona normalmente, cartão muito bonito, por sinal também, cancelado. Ou seja, esses cartões 2, 4, 6, 8, 9, cancelado. E o Marriott brilhante, Bonvoy, Platinum, também, eu cancelei ele, com muita dor no coração, cancelado, Marriott metal, brilhante, Bonvoy. Ou seja, 2, 4, 6, 8, 10 cartões cancelados. E por fim, eu quero apresentar para vocês meus 4 cartões ativos, né? O meu novo cartão acabou de chegar, o recente cartão, America Express Gold Card de metal, dos Estados Unidos. É um cartão muito bonito, por sinal. Atrás dele é essa cor dourada que vocês estão vendo. E na frente, esse cartão aqui, de metal, que é o cartão Gold Card, não é adicional, é cartão titular mesmo, é Gold Card americano, né? Não é o cartão adicional do meu próprio cartão. É um cartão Gold mesmo, americano. Esse cartão realmente é o luxo do luxo em cartão de crédito. E esse é o cartão America Express, o meu atual, de Platinum Card americano também. Não está cancelado, ativo. São os cartões que eu uso. O cartão Delta Sky, é também um Platinum ativo da America Express. E o cartão Blue Everyday, que é a versão do Blue Cash, que é esse daqui. Então ele se transformou em Blue Cash. Esse cartão ficou dessa forma aqui. Esses quatro cartões ativos da America Express pra mim aqui, tá? Então esses quatro aqui são os meus. Deixa eu pôr de uma forma aqui que você consiga ver os quatros num leque. Então esses quatro são os meus cartões. America Express, The Platinum Card, Gold Card, Blue Everyday e Delta Sky. Esses quatro cartões, já expliquei pra vocês, a estratégia que eu uso, esse cartão da Delta. E inclusive eu vou agora pra, em maio, eu vou pra Miami, e vou pra Orlando. E lá em Miami eu vou usar esse cartão e vou levar um convidado comigo de graça através do voucher que eu tenho pra sala VIP da Delta. Esse cartão aqui é o The Platinum Card, tem acesso ilimitado ao Priority Pass com dois convidados, além da sala Centurion, que eu posso usar também esse cartão. Esse cartão aqui é um cartão Gold Card, é um cartão feito de metal também, ou seja, todos esses três que eu tô apresentando é de metal, esse é um Gold Card, ele pontua quatro pontos em rede de restaurantes, ou seja, quando eu passo esse cartão, eu acabo ganhando quatro pontos ao invés de um usando o TPC. Então a estratégia é você usar ele em restaurantes, usar o TPC no dia a dia, e o Delta nas condições pra ganhar aqueles pontos bônus de seis meses pra você acumular pontos e viajar com a Delta. E o Blue Everday você usa nos Estados Unidos, quando vai pra lá, pra Miami, Orlando e tal, você acaba não tendo taxas usando no país, né? E aproveitar algumas ofertas que tem. Quando eu fui pra Miami, por exemplo, o Platinum Card não tinha desconto no dia que eu fui no McDonald's, e esse tinha 10 dólares, e eu acabei ganhando 10 dólares usando esse cartão. No dia seguinte tinha 5 dólares ou 10 dólares no Platinum Card e eu usei também no McDonald's, né? Então assim, você acaba usando os cartões e tendo as vantagens que cada um deles tem pra você. Logicamente que, se você falar assim, é definitivo que você quer esses cartões? Não. O Delta, por exemplo, é um cartão que eu não vou ficar com ele como definitivo, né? Este ano eu vou usar os benefícios que ele me dá, vou ganhar os pontos, depois eu vou pensar se eu continuarei com ele pro ano que vem ou não, né? O Blue, por não ter anuidade, eu vou manter ele, o TPC eu vou manter também e pode ser que eu troque o Delta por um outro cartão estratégico, talvez o Hilton, pra conhecer e depois também ou eu fico ou eu cancelo. Mas eu, sinceramente, eu falo pra vocês que eu tô com saudade do Marriott, porque o Marriott eu cancelei, mas me arrependi de ter cancelado depois, porque é um cartão que dá muitos benefícios, principalmente eu que gosto de ficar na rede de hotéis Marriott, eles aceitam patch, não perturbam levando os pets, então eu acabo me identificando com o Marriott, né? E é uma pena que eu cancelei. Mesmo assim, eu sou o Platinum no Marriott, devido ao status que eu tinha, eu me mantive a Platinum e acabo que transito os pontos do Membership Rewards para o Marriott e eu acabo me hospedando sempre no Marriott, né? Inclusive agora pra Cartagena eu vou me hospedar na rede de hotéis Marriott. Pois bem, gente, esses cartões foram cancelados, então são todos os cartões americanos que eu já tive, então eu sinto muito orgulho de ter conseguido chegar a esse patamar de cartões americanos e principalmente ao Banco Brasil das Américas que eu fui pessoalmente abrir a conta lá. Agora, um cartão realmente que dá prestígio pra gente em ter benefícios ao cartão são esses cartões aqui da America Express, o The Platinum Car, o Gold Card, o Delta, o Marriott e o Hilton. Esses cartões aí são os prêmios da America Express, muitas pessoas têm interesse de ter, tenho vários colegas que têm o Hilton de metal mais top da categoria, o Marriott brilhante era o mais top, que é esse que eu cancelei. Eu posso reativá-lo caso eu queira, mas no momento, como eu tenho o Delta, se eu chamar o Marriott agora, eu ficaria com anuidades muito pesadas, porque esses cartões são os únicos cartões que não isentam a anuidade. No entanto, você acaba ganhando de volta a anuidade com o retorno dos benefícios que eles te dão. Só o Delta, por exemplo, só de receber 90 mil pontos Rewards do Delta, isso equivale praticamente a duas viagens para Nova York. Se eu pegar duas promoções com 35 mil pontos cada, 90, praticamente 40 mil, 35, 35, ou 40, 40, direto de São Paulo para Nova York ou para Orlando, eu teoricamente paguei a anuidade do Delta, ainda mais quando eu der o status para a cabine premium. Então, teoricamente, só de pontos eu mataria a anuidade do Delta. E os benefícios que eles dão também, então acaba que você isenta a anuidade no primeiro ano com os pontos que você ganha bônus. No Marriott, no primeiro ano, eu também ganhei os bônus, então eu tive todos os benefícios de volta com o meu Marriott. O TPC praticamente isenta a anuidade desse ano com o que eu estou fazendo com ele. Dois Global Entry já ganho, 200 dólares em avião também praticamente ganho 400, 200 dólares também em hotéis praticamente ganho, são 600. E fora os outros detalhinhos que é Uber, restaurante e tal, que você acaba ganhando vouchers aí, desconto com o cartão. Então, o TPC também paga. São cartões estratégicos, são cartões muito tops, principalmente quem viaja muito para fora do Brasil, quem viaja e usa os cartões americanos, não tem spread, não tem IOF, ou seja, você economiza muito com esses cartões também. Só nós falarmos que nós estamos usando ele fora do Brasil e não é cobrado o IOF e o spread, basta você fazer uma análise. se você gastar, por exemplo, 2 mil dólares que vale a 10 mil reais ou 4 mil dólares que vale a 20 mil reais e você pagar a fatura exatamente o valor do dólar e na hora de transformar o dinheiro e mandar para eles em 2% de taxa mais ou menos, imagina você evitar de pagar 12% e pagar 2%. Só isso, praticamente a anuidade que você mataria de um cartão. Então, eu vou mostrar para vocês praticamente o que, o como é bom ter um cartão como esse. E a ideia do vídeo é essa, mostrar para vocês. E logo, logo, me aguardem que eu vou indicar para vocês um contador, nosso parceiro aqui, amigo nosso do canal, que mora em Estados Unidos há mais de 30 anos e vai ajudar vocês a ter o seu IT number, é como se fosse praticamente um número de identificação, um CPF, podemos dizer assim, para que você consiga pedir um cartão e ter o seu cartão americano totalmente baseado a essa consultoria. E nosso canal vai ajudar vocês a realizar o sonho de ter um cartão americano. Eu fiz o meu IT number, está para sair, eu vou mostrar para vocês pela primeira vez aí, eu leio a primeira com o cartão, o Tax ID, que é como se fosse um CPF, tá? Só para você ter uma ideia, imagine vocês gastando 20 mil reais ou 4 mil dólares nos Estados Unidos. Vamos comparar que fosse um por um, então seria 20 mil dólares exatamente a conversão pelo dólar, tá? Então, só para que você entenda, gastando 20 mil reais, você gastaria com um cartão, por exemplo, do Safra ou do Bradesco ou do Santander ou do Itaú, tirando o Santander agora que ele tem um cashback de 4,28, mas vamos fazer a conta com ele também para que você entenda como funcionaria. Pegando os demais cartões que tem um spread de 6% e o REC de 5,38, você teria mais ou menos aí 11,50 com as taxinhas, né, que conversão do dólar turismo, 11,50. Então, vão chegar 20 mil reais vezes 11,50 em apenas uma viagem que você fez para os Estados Unidos gastando 20 mil reais ou para fora do país. Só de taxas você pagaria 2.300 reais. Certo? Maravilha. A anuidade de um cartão gold, por exemplo, 230 dólares vezes 5, você gastaria 1.150. Então, você imagina ter um cartão desse que não tem taxas nenhuma e você pagar 2% apenas de taxa. Então, você imagina 20 mil reais, você colocaria lá e pagaria 2%. Então, 20 mil vezes 2% você pagaria 400 reais e 2.300 de taxas. Então, 400 menos 2.300, 2.100 foi o que você economizou em não usar um cartão brasileiro. Agora, imagina você fazer duas viagens que nem eu, por exemplo, esse ano fui para o Montevidéu, Uruguai, fui para Miami, vou para Cartagena, vou para Santiago do Chile, vou para Buenos Aires e vou para Madrid. Então, você imagina 6 viagens internacionais. Então, você imagina eu, nesse total, um exemplo, não que eu vou gastar isso, mas imagina uma pessoa que faria essas viagens e que não tem esse controle, que não conhece sobre milhas e pontos, que vai gastar em hotel a rodo e tal, mas imagina uma pessoa que não gasta menos que 20 mil reais em um casal que vai ficar ali 7, 20 dias. Então, ele vai gastar isso. Então, você imagina esse casal gastar, por exemplo, 80 mil reais em uma viagem. em todos esses trechos que eu fiz economizando. 80 mil reais vezes 11,38%, ele gastaria 9 mil reais. Com 9 mil reais, ele pagaria anuidade do TPC, anuidade do Delta e anuidade do Gold Card. Então, só para você ter uma ideia, 695 dólares com mais, se eu não me engano, 540 dólares, se eu não me engano, 230 dólares. 1.435 dólares vezes 5, 7.375. E aí, se você quisesse colocar o Bonvoy, também 600 dólares, então, 7,375 mais 600 vezes 5, 3.000. 7,375, 7,375 mais 3.000, você teria 10.375. Ou seja, anuidade desse cartão, desse cartão, desse cartão e desse cartão. Praticamente, aí, isso está acontecendo. Ou seja, mesmo que você não tenha todos esses cartões e tenha apenas o cartão América Express, The Platinum Car, só de você fazer duas viagens internacionais, por exemplo, e não pagar essas taxas aqui do Brasil, você pagaria a anuidade desse cartão e teria de retorno todos os benefícios que você tem. Então, quando a gente coloca que eu posso matar a anuidade desse cartão simplesmente com a taxa que eu não pago com o cartão do Brasil mais os benefícios de retorno que o cartão me dá, é isso que acontece com a gente quando você consegue um cartão americano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu mostrei para vocês todos os meus cartões americanos e tomara que venha mais, que venha os mais bonitos e tops cartões aí. E desses cartões, qual que eu acho mais bonito? Eu gosto muito do Delta. Eu acho o Delta muito bonito. É um cartão de metal muito precioso para mim. Muitos querem ter e não conseguem ter esse cartão. Eu acho ele muito bonito. Eu achei bonito. Então, por ordem de beleza, olha gente, eu gosto muito de cartão. Assim, não tem como não colocar em primeiro esse cartão porque ele é muito bonito. Esse cartão é o mais bonito de todos. Então, eu ficaria primeiro com o American Express, o The Platinum, o Gold, eu acho o segundo mais bonito, eu acho lindo esse cartão. Depois, eu ficaria com o Delta. Delta, para mim, é muito lindo. Essa versão do Bonvoy, não a segunda versão, essa versão eu acho linda. E esse por último. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto desses cartões. Se eu colocasse todos, logicamente, mudaria talvez a conversão aí, mas a posição dos limites, mas essa é a minha classificação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. TPC Gold, Delta, bom voz e brilhante. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Cecília Outruda, um grande abraço. Cavaleiro de Ouro, um grande abraço. Vanderlei, um grande abraço. Network 3D, um grande abraço. José Geraldo, um grande abraço. Luiz Fernando, um grande abraço. Deutriex, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.